Agora que começa a bacharia, Dona Mari Verdana. Eita, Lerê! Eita, Lará! Mulher... Mulher... É o gato. É o gato? Polícia? É o gato. Mulher usa droga. Hã? E aí, ficou doidona. Ficou doidona. Transtornada. Ela perdeu o controle. E adivinha o que ela fez? Bateu no marido! Opa! Pera lá, pera. Para, para, calma. Não era pra ser o contrário? Não, porque a gente tá acostumado a falar aqui. Nós estamos acostumados. Não tô incentivando, gente, pelo amor de Deus. Nós estamos acostumados. Do cara doidão, vai lá e bate na mulher. O canalho. Mas lá, em Paranaíba, foi o inverso. A mulher chegou doidona, meteu o pé e pegou o Zé Auré e... Gente, mas tudo isso na frente das filhas. Ai, mano. Que bacharia. Que bacharia. Que bacharia, que bacharia. Violência não leva a nada, gente. Violência não leva a nada. Para com isso. Pare com isso. Pare com isso. Vai. Deixa o Alex Santos contar pra nós esse caos. E uma mulher que não teve a idade divulgada e o marido, um homem de 25 anos, brigaram e se agrediram na noite da última segunda-feira no bairro Daniel 5, aqui em Paranaíba. O desentendimento ocorreu na frente das filhas da mulher de apenas 7 e 4 anos de idade. E segundo as informações da polícia, um homem relatou que sua companheira teria usado cocaína. E o restante do produto ele dispensou no vaso sanitário da residência. A situação motivou a agressão da mulher, o que causou lesões em ambas as orelhas, pescoço, peito, também mordida nos dois antebraços do homem. A mulher acabou confirmando os fatos e foram encontradas também marcas de mordida nas costas dela e um hematoma na mão direita. O casal foi conduzido para a primeira delegacia de polícia civil de Paranaíba para providências diante do caso. Ambos os autores não desejaram representar um contra o outro, mas o Conselho Tutelar foi notificado da situação, visto que as duas crianças, filhas biológicas apenas da mulher, presenciaram toda a ação.